Os gritos que ecoam no estádio é nóis que tá Dragões atleticano 100% TDA Se liga maluco na fita preste muita atenção Sente só a euforia da torcida do dragão Torcida organizada com organização Cantando o tempo todo apoiando meu dragão Um salve aos irmãos lá da TDA A todas as zonas que agora eu vou citar Zona Oeste, Noroeste, Zona Norte e Central Zona Sul, Aparecida, 100% Marginal Brigada feminina, olha só que coisa linda As mina de resposta que nunca desanima E a diretoria, mano, fico sem palavras Pode crer, Maurão, tô contido na batalha Expresso meu sentimento através deste som Coração de dragão, é só pra quem tem o dom Não posso me esquecer dos amigos que eu fiz Na arena de concreta, que bancada eu sou feliz Lembro da primeira vez que eu fui apresentado Meu ano é misturado, já havia me falado Os cara são firmeza, pode crer aliado Cê vai ficar de cara quando tiver lado a lado Que papo no primeiro tempo Coração de dragão, é só quem é Com a ligada eu vou na fé Dragões atleticanos não tem boi pra mané Só cola sangue bom, gladiador que não se vende Soldados verdadeiros, só tem linha de frente